E aí, amante da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de roleta russa, APA! E lá vamos nós com mais um rótulo escolhido por Elton José Pinheiro, Marcos Figueiredo Pena, Paulo Moura, Jones Rodrigues, Bruno Xavier, Márcio Mendonça, Ismael Jorge e Fante, membros do nosso clube de canais, assinantes aqui do YouTube, e que escolheram essa série de rótulos da cervejaria Roleta Russa, lá do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos com a American Pale Ale, ou simplesmente APA, como ela é conhecida popularmente por aqui. A Roleta Russa é muito conhecida por seus slogans, cervejas extremas. Mas até que ponto uma American Pale Ale é tão extrema? Talvez até seja, em comparação com as Pale Ale inglesas, as English Pale Ale. Mas em comparação com a maioria dos estilos lupulados americanos, ela nem é tão extrema assim. A American Pale Ale é uma variação das Pale Ale inglesas, com adição de lúpulos americanos e uma intensidade um pouco maior. Ela pode ter uma coloração mais clara do que as Pale Ale inglesas, ela pode chegar a ter uma coloração dourada, amarela. Isso realmente não é um fator determinante para a cerveja, mas a carga de lúpulos é bem mais intensa do que as Pale Ale inglesas, e menos intensa do que as India Pale Ale, principalmente as India Peuês americanas, as American IPAs. É claro que a gente está falando também de uma adição de lúpulos americanos, que tem uma variedade muito ampla de perfis sensoriais. Os lúpulos mais clássicos, mais tradicionais da escola americana, tendem ao resinoso, até um pouco de frutado, mas não tão intenso, tendem a um floral, a um herbal, enquanto os lúpulos da nova geração, que muita gente chama de lúpulos do novo mundo, eles já tendem a frutas tropicais, frutas amarelas, frutas com caroço, tendem a um perfil muito mais exótico, vamos dizer assim, de frutas do que os lúpulos tradicionais da escola americana, os lúpulos clássicos, que tiveram o seu grande ápice ali, meados da década de 70 e início dos anos 80. Teste seu paladar com um tiro de aroma, sabor e amargor. Inflem as velas, recolham a âncora e descubram novos sabores nessa cerveja de estilo americano, American Pale Ale, ou APA, para os íntimos. De coloração dourada e muito aroma e sabor frutado provenientes dos lúpulos, você irá lembrar de maracujá, laranja e mamão papaya a cada gole. O amargor é médio-alto, aprovado por 10 a cada 10 piratas. Ingredientes? Água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Uma cerveja com 36 IBU e 5% de graduação alcoólica. O marketing da roleta russa é um dos melhores que eu já vi. Seja nas garrafas, com suas tampas flip-top que tem um tambor de uma roleta russa, que também é reproduzida no topo das latinhas, como essa daqui, onde uma roleta russa pode ser identificada através da arte. Faz muito tempo que eu não bebo dessa cerveja, eu não tenho recordações sensoriais sobre ela, vou fazer aqui a degustação como se eu estivesse bebendo pela primeira vez. Então, sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje o serviço está sendo feito a partir de uma lata de 350 ml em um half-pint nonic de vidro. A arte da lata traz dois piratas brindando com copos de cerveja da tonalidade amarela, em referência a essa American Pale Ale. Bom, de cara a gente vê que ela teve uma boa formação de espuma e uma razoável retenção, ela está rendendo muito bem. Ela tem uma sutil turbidez, ela é de uma cor amarelo que caminha para o amarelo palha. E dá para ver com indefinição do outro lado, tem um perlage acontecendo aqui. A espuma é cremosa, branca. Um aroma intenso de lúpulos americanos. Bem aromática, notas de maracujá. Algumas notas sutilmente cítricas, como um limão siciliano, uma laranja. Muito aromática. Os lúpulos aqui estão tomando conta. Malte no aroma imperceptível. Impressionante. Que cerveja espetacularmente aromática. E a espuma persiste aqui. Saúde. Nossa, que cerveja gostosa. Que cerveja bem feita. Que grande exemplar de uma American Pale Whale. De final amargo. Final seco e amargo. Ela seca e vem logo em seguida o amargo. Mas com muitas notas de frutas tropicais. Principalmente maracujá e laranja. Tem um toque de mamão. Se buscar. É que tá muito sutil. Mas tem um toque de mamão papai assim. Tá muito intensa. Esse perfil de paladar dela. Ela tem uma boa carbonatação. Corpo médio pra médio baixo. Mas a lupulagem dela é longeva. É duradoura. É persistente. Muito bem colocada. É um excelente exemplar do estilo. Todas as características estão aqui. Ela não tem o punch de uma IPA. Mas ela tem uma boa potência de amargor. 36 IBU. É muito alto. Até pro padrão de uma American Pale Whale. Já é alto. Mas ainda está dentro do estilo. Não fugiu do estilo. Ela não chega a ser uma American IPA. Ela é uma American Pale Whale. Muito frutada. Muito saborosa. Muito tropical. Refrescante. E dá pra ficar curtindo esse amargor de fim de boca. Porque por mais que o final seja seco. A gente ainda tem essa persistência do amargor do lúpulo. No céu da boca. Então ao mesmo tempo em que ela propõe uma boa drinkability. A gente consegue segurar um pouco o próximo gole. Justamente pra poder ficar curtindo esse amargor que permanece dentro da boca. Incrível. Que cerveja bem feita. Iniciantes. Vamos lá. Se vocês já estão começando a curtir amargor e começando a curtir lúpulos. Com calma pode ser uma cerveja pra vocês. Porque eu digo com calma. Muita gente considera a Heineken uma cerveja amarga. E a Heineken tem 19 BU de índice de amargor. Aqui nós temos uma cerveja com 36 BU de índice de amargor. É uma cerveja que traz, digamos, quase o dobro do amargor da Heineken. Mas é um perfil de amargor diferente. Aqui nós temos muito sabor de frutas. Muito do maracujá e da laranja. Um pouco de citricidade. É uma cerveja mais seca do que a Heineken. Por isso eu acho que ela pode ser uma opção se você já está acostumado com um pouco de amargor. Já está começando a ir pra uma Hoplager. Já está começando a ir pra uma Session IPA. Pode ser o melhor caminho agora enveredar pra uma American Pale Whale. Como esse exemplar aqui. Que é um exemplar fácil de achar no Brasil. Ela tem uma boa capilaridade no Brasil. A roleta russa é fácil de encontrar. Não em supermercados. Mas em lojas especializadas. Em pórios. Em sites. Na web, então. Internet é o melhor caminho sempre pra comprar. É uma boa forma de conhecer. Não somente o estilo, se você ainda não conhece. Mas de conhecer também o perfil do lúpulo. Conhecer esse exemplar. Conhecer esse rótulo especificamente. É uma boa forma de começar a provar como eles chamam cervejas extremas. Ela nem é tão extrema assim. Mais do que a maioria. Mas menos do que as cervejas lúpuladas da escola americana costumam propor. É uma American Pale Whale. Mais amarga do que a maioria das American Pale Whales. Mas não tão amarga assim que causa um impacto tão grande. É aquela coisa. Se vocês acharem que ainda não é o momento. Provaram dela. Poxa, ainda é muito amarga. Ainda não é pra mim. Não tem problema. Com o tempo vai se acostumando com o amargor. Vai se acostumando com o paladar mais intenso dos lúpulos americanos. E esse amargor passa a ser praticamente imperceptível. Porque a gente começa a buscar notas sensoriais. A gente começa a buscar. Isso aqui tem nota de manga. Essa tem nota de maracujá. Esse lúpulo já tem uma nota mais condimentada. Esse lúpulo aqui é mais terroso. Então o amargor passa a ficar em segundo plano. Não é que a gente vá deixar de sentir o amargor. Não deixa. Mas a gente não presta tanta atenção nele. Porque tem tantas outras características presentes. Que o amargor não é mais tão importante. Mas sim o que vem junto a esse amargor. E é natural de início rejeitar. O ser humano por natureza rejeita o amargor. É uma característica inata do ser humano. Então a ideia é que vocês não se sintam despreparados. Ou incapazes. Ou cerveja lúpulada não é pra mim. Não é isso. Não é isso. É uma questão de que há momentos. Há etapas na jornada cervejeira. A primeira coisa que a gente tem que fazer é educar nosso paladar. A sentir sabores que normalmente a natureza coloca como indesejáveis. O amargor é um tipo de paladar que naturalmente nós rejeitamos. Então faz parte do processo de reeducarmos o nosso paladar. A aceitar melhor o amargor que determinadas cervejas vão trazer. Da mesma forma que as Sours. Muitas Sours são extremamente ácidas. Que chegam a repuxar nossos músculos. Faz parte do processo da evolução cervejeira. Acostumar o nosso paladar a aceitar as Sours. Aceitar essa acidez. Aceitar esse azedo. Para que possamos a longo prazo. Aproveitar ainda mais o que cada estilo. O que cada perfil sensorial pode nos trazer. Então se acharem que essa cerveja está muito amarga. Não tem problema. Faz parte da jornada. Faz parte da experiência. Continuem provando cervejas lúpuladas. Menos intensas. Menos amargas. Que em algum momento. Vocês vão estar prontos para beber dessa cerveja. E outras cervejas mais amargas. Com maior potencial de amargor e de sabor. Já para os iniciados. Hopheads. Lúpulo maníacos. É uma cerveja incrível. Porque quem curte o lúpulo. Curte muito o lúpulo. São notas que trazem muito sabor. Muito aroma. Muito amargor. Muita intensidade. Não chega até o punch de uma IPA. Mas ela está caminhando para isso. Mas é uma cerveja refrescante. Que cai bem acompanhando comidas de sabor forte. Pratos gordurosos. Por conta do contraste entre a untuosidade. E o amargor que essa cerveja traz. Eu acho que é uma cerveja para diversas ocasiões. É uma cerveja para quem curte amargor. Super leve. Super refrescante. Super palatável. Super agradável. E eu acho que a proposta da Roleta Russa é justamente essa. Trazer essa intensidade. Trazer essas extremidades. Que os lúpulos costumam ter. Como característica própria. Para os seus rótulos. Sem precisar ir para outros estilos. Que tenham perfil diferente. Eu não consigo imaginar Roleta Russa. Por exemplo. Lançando uma Vite Bia. Lançando uma Belgian Blonde Ale. Ou uma Strong Golden Ale. Uma Dubel. Cervejas cujo perfil tendem ao dulçor. Não consigo imaginar isso. Eu consigo imaginar ela sempre indo. Primeiro na escola americana. Por conta da extremidade que a escola americana propõe. E as características dos lúpulos. Em primeiro plano. Cujos estilos lúpulados da escola americana. Trazem com mais intensidade do que qualquer outra escola cervejeira. Que a gente encontre por aí no mundo. Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho